Afeganistão Dei a volta ao feiticeiro Fui o tal conquistador Entre as brilhas da memória Fui até ao fim da história Lá venho a dançar Quero dar a volta ao mundo todo Para-me a voar Rir e festejar com todo o povo Lá venho a sonhar Mil e uma noites mágicas Nunca ter voador Lá venho a dançar Quero dar a volta ao mundo todo Lá venho a voar Rir e festejar com todo o povo Lá venho a sonhar Mil e uma noites mágicas Nunca ter voador Fui um dia desejado Como o rei Sebastião Fui Adolfo, Gengis Khan Stalin e Napoleão Fui a sombra do guerreiro O último imperador Que senhor do mundo inteiro Hiroshima, meu amor Entre as brilhas da memória Foi até ao fim da história Lá venho a dançar Quero dar a volta ao mundo todo Lá venho a voar Rir e festejar com todo o povo Lá venho a sonhar Mil e uma noites mágicas Nunca ter voador Lá venho a dançar Quero dar a volta ao mundo todo Lá venho a voar Rir e festejar com todo o povo Lá venho a sonhar Mil e uma noites mágicas Nunca ter voador Entre as brilhas da memória Lá venho a dançar Fui até ao fim da história Lá venho a dançar Lá venho a dançar Quero dar a volta ao mundo todo Lá venho a voar Rir e festejar com todo o povo Lá venho a sonhar Mil e uma noites mágicas Nunca ter voador Lá venho a dançar Quero dar a volta ao mundo todo Lá venho a voar Rir e festejar com todo o povo Lá venho a sonhar Lá venho a sonhar Mil e uma noites mágicas Nunca ter voador Lá venho a dançar Quero dar a volta ao mundo todo Lá venho a sonhar Lá venho a sonhar Lá venho a sonhar Lá venho a dançar Lá venho a sonhar Lá venho a sonhar Lá venho a dançar